Fica apertado o Basílio, olha aí o Vasco, o Roberto protegeu bem, dominou, pode sair o gol dele, gol de Roberto para o Vasco! Reencontra o caminho do gol com a camisa vascaína, o goleador Roberto! E justamente com casa cheia, como um goleador gosta, num gol que é sempre importante, num gol que é muito comemorado, Roberto! Um para o Vasco, um para o Corinthians, uma apobiada da retaguarda corintiana ao sair com a bola!